Olá, tudo bem? Eu trago mais uma oração para você. Hoje uma oração declarando a palavra. Os Salmos de número 11, onde é um salmo que diz Deus salva os retos e castiga os ímpios. É um salmo de Davi que diz assim No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge para tua morada como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Mas a sua alma aborrece o ímpio. E o que ama a violência sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Pai, essa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei a hora que essa pessoa está orando comigo, nós clamamos para que esse salmo, Senhor, ele seja validado em nossas vidas. Que os ímpios sejam dispersos, mas que o justo continue de pé, glorificando o teu nome, te exaltando, sendo abençoado pelo Senhor. Que a casa do justo, nesse momento, seja visitada e que a tua prosperidade em todas as áreas o alcance. Eu abençoo os ouvintes dessa oração, os ouvintes da palavra do dia, os inscritos no meu canal, os inscritos no Instagram, os inscritos no canal Oração Poderosa, no canal A Palavra do Dia. Aquele Senhor que tem abençoado a minha vida, pois a tua palavra diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu tomo posse dessa palavra e torno ela validade sobre mim. Que aqueles que proferem bênção sobre a minha vida também prosperem. E aqueles que lançam maldições, que a maldição volte por sete caminhos. E assim, que o justo prospere e que o ímpio pereça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você é um ouvinte da palavra do dia, se acompanha o meu ministério, se inscreve aqui no canal, dá o seu like e ativa o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.